Norte Notícias. Oferecimento Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. Em 1958, o Brasil ganhava o seu primeiro título em uma Copa. Nesse mesmo ano, a primeira loja da Drogaria Minas Brasil era inaugurada. Da mais antiga da região à mais moderna. Mudanças de governo, mudanças de consumo, dificuldades, superações. Crises econômicas. Como resposta, geração de novos empregos. O maior laboratório de manipulação. A marca mais lembrada pelos consumidores. A cada loja inaugurada, novos sonhos, novas conquistas. 60 anos de história e de histórias de muitos que passaram por aqui e que ainda irão passar. Drogaria Minas Brasil, 60 anos. Vender barato sempre foi e continua sendo tradição. A maioria da população brasileira é constituída por mulheres. Elas continuam sendo a maior clientela dos hospitais, clínicas e laboratórios. Seja para cuidar da própria saúde ou para buscar assistência aos familiares. As mulheres possuem maior expectativa de vida que os homens e estão sujeitas às doenças específicas da sua fisiologia, como câncer de colo uterino e de mama. A ginecologista Carla Calvete foi a nossa convidada para falar sobre o tema Saúde da Mulher. O cuidado com a nossa saúde começa em casa, com alimentação, atividade física. O controle médico ginecológico deve ser anual para realizar o seu exame de prevenção e uma avaliação médica geral. A periodicidade é definida de acordo a cada caso. Vai depender do seu médico ginecologista definir esse período. Então, pelo menos uma vez por ano, um controle de rotina é importante. Realizar exames de sangue, urina, o exame de papanicolau, avaliação das mamas. Isso deve ser anual. O que é o câncer de colo uterino? O câncer do colo do útero é uma doença transmitida e ocasionada pelo vírus HPV ou papiloma vírus humano. Ele está difundido de forma ampla. Ele é o principal ator nessa alteração. O câncer do colo do útero, quando diagnosticado de forma precoce, ele não tem sintoma nenhum. Por isso, a necessidade das mulheres estarem realizando o controle periódico com o papanicolau para poder identificar alterações da forma mais precoce possível. Sabendo que, quando diagnosticado de forma precoce, o tratamento e a resolução dessa doença pode ser até de 100%. Como identificar os sintomas? Geralmente, quando a doença está em estágios avançados, a paciente pode apresentar dor e sangramento. Sangramento fora do período menstrual. Muitas vezes se manifesta como um sangramento pós-relação ou pós-coito. Então, geralmente, quem é diagnosticado em estágios avançados é uma paciente que não cuidou, que não fez o papanicolau de forma rotineira, porque é um câncer que pode ser identificado de forma precoce. E o ideal é isso, porque a resolução, o tratamento e a cura pode ser de 100% se a paciente for diagnosticada em estadio inicial. Como é feita a prevenção do câncer de colo uterino? Geralmente, é orientado a realização anual. Mas tudo depende da alteração que for identificada no colo. Em algumas situações, se é necessário realizar a cada seis meses ou a cada dois anos. Isso vai ser orientado pelo seu médico ginecologista e de acordo a cada caso. Além do câncer de colo uterino, outra doença que atinge a população feminina é o câncer de mama. O câncer de mama é um outro problema de saúde pública muito importante, porque esse câncer a gente não consegue prevenir. Muitas vezes ele é diagnosticado em estágios avançados, mesmo com a paciente realizando os exames de rotina ou em idades muito precoces, com 20, 30 anos. Então, o importante é prestar atenção no corpo, fazer o autoexame, tocar as mamas toda vez que puder e lembrar. Se não souber como é que faz, peça orientação para o ginecologista que as acompanham, para fazermos um diagnóstico precoce. Por quê? O câncer de mama pode ser diagnosticado na forma inicial. E o tratamento, quando instaurado em períodos iniciais, ele tem cura. Então, qualquer anormalidade na forma, dor na mama, qualquer sinal que chame a atenção de vocês, procurem assistência, sejam melhor orientadas, para diagnosticarmos o mais cedo possível. Quais os sintomas do câncer de mama? Nós temos que prestar atenção nas mamas quanto à cor da pele. A cor da pele na mama, ela deve ser uniforme em ambas. Quando reparem uma diferença na coloração, na sensibilidade da pele, é um sinal para chamar a atenção e para a procura do especialista. Não necessariamente o mastologista. Podem buscar primeiro o seu ginecologista de confiança, para que faça uma primeira avaliação e definir a gravidade da situação. Da mesma forma, com relação à secreção através do mamilo, que é a descarga mamilar ou descarga papilar, ela não deve acontecer de forma espontânea, em momentos que não sejam os períodos de amamentação. Quando ele acontece, também é um sinal para chamar a atenção e buscar a assistência do profissional. A dor, já tinha comentado, a dor também é um sinal importante. Então, chamou a atenção, sentiu mais dor, uma mama, e essa dor é persistente, procure o seu médico. A dica é, não deixe para depois. Toda vez que vocês reparem que tem algo diferente do habitual, procure orientação médica. Pode ser o início de uma doença, pode ser algo muito simples, que não precise de tanta preocupação, mas a única pessoa que vai falar o que realmente tem é o seu médico, seu ginecologista. Então, não deixe de fazer os seus exames de rotina, não deixe de fazer o rastreamento do câncer do colo do útero, de mama. Isso salva muitas vidas. E antes de tratarmos uma doença avançada, é melhor tratar uma doença precoce, que tem chances de cura de até 100%. Então, eu espero que todas pensem e vejam que talvez essa é a melhor escolha que vocês possam ter.